Música Olá, boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo! E hoje estamos aqui quarta-feira, nossa quarta-feira ao vivo Eu tô quase no meu aniversário de feno astral, estamos quase na eleição, várias coisas acontecendo E o que a gente vai falar aqui hoje? De sexo! Tem tudo a ver! Como assim, Jimenez, tá louca? Não, gente, calma, calma que quarta-feira é dia de falar de sexo Seguinte, identidade de gênero, orientações sexuais em tempos de tanta diversidade, né? A gente, eu, eu fico perdida, de vez em quando tem a menor ideia do que que tá falando Esses termos são muito difíceis, gente Então é o seguinte, no programa de hoje nós vamos falar sobre dois extremos, né? Quando o tema é sexo, por um lado, tem gente que não vive sem Falar nada não, tá? De outros, aquelas pessoas que abrem mão do sexo quando o assunto é relacionamento Existe, assim, uma diferença grande, né? O negócio tá e lá Coloca aí no que vai rolar no programa de hoje O Super Pop de hoje começa com uma pergunta É possível viver sem sexo? Pessoas fazem sexo sem amor E assim como pode existir o amor sem o sexo Vamos conhecer a história de quem não fica sem Eu fingia que eu ia pra escola pra poder ir transar com outras pessoas E eu me aceito assim, eu não vejo porquê fazer um tratamento Sendo que eu não faço mal pra ninguém Por outro lado, tem aquele grupo conhecido como assexual Já ouviu falar? Eu me descobri assexual faz pouco tempo Eu já vim analisando já de algum tempo Sobre esse questionamento que eu fazia sobre a minha sexualidade Será que eu gosto mesmo de sexo? E tem muito famoso que entra nesse time Jesus já me avisou que o meu tempo ia ser longo Porque eu fui chamada pra ser zoada Pra ser exposta É o propósito de Deus pra mim As pessoas, elas não acreditam que é possível alguém se guardar E ele falou Eu sei que você vai ter coragem de matar essa bola no peito Eu falei, tenho, papai E entre aqueles que não fazem, os que fazem muito Existe um grupo chamado de demissexual Você aí de casa sabe o que é? As características de uma demissexual Basicamente é sentir atração sexual quando existe um vínculo Pode ser assim, uma pessoa de confiança, um amigo Hoje o Super Pop Estamos de volta nessa quarta-feira ao vivo Eu vou dizer boa noite pros meus convidados Só a gente que eu gosto aqui, olha só Eu tô com a Rita Cadillac, fazia tempo que eu não te vi Rita, tudo bem? É, lindinha, gostosa Quanto tempo Te amo Tá bonitona, te vi chegando Ah, a gente tá bem, né? É, a gente tá bem, né? Tá bem, né? É isso aí, quarta-feira falar de sexo também não é mal, não, né? Melhor ainda Muito bem Vou falar boa noite pra Geise Arruda que tá lá no canto Tudo bem, Geise? Oi, gente Oi Fazia tempo que eu não te via também, hein? É, adoro estar aqui, obrigado pelo convite Amei o tema Gostou? Vai ser babado Muito bem E a Carmen Jansen, tudo bem, Carmen? Tudo bem e você, Luciana? Sexoal, é Jansen? Fala mesmo? Jansen? Carmen Jansen Jansen, bem linda É, aqui a gente fala Jansen no Brasil, né? Jansen, fica amigo Tudo ótimo E Renata Frisson, tudo bem, Renata? Boa noite, tudo ótimo Também adorei o tema, vamos debater bastante Mas você sabe o que a gente tava falando? Eu já abri ali o programa falando de mulheres ou pessoas, né? Nem falei de mulheres, pessoas que conseguem, escolhem ficar sem sexo por um tempo longo Tipo, tipo, muito tempo Quanto tempo? Muito tempo Assim, as pessoas têm... Você ficou sem sexo por um tempo, né? Eu fiquei Quanto tempo? Ai, mais de quatro anos A outra falou, uau Não, mas peraí Não, é muito Sem sexo, tete a tete, pessoa a pessoa, pele a pele Isso é sexo? É Qual era o outro sexo? Ah, a gente toma banho, né? Ah, entendi Não, então eu ganhei dela Não, eu disse sexo a dois Então eu ganhei Eu ganhei porque eu fiquei oito meses sem nada Por quê? Ah, eu tava numa época que eu tava na igreja Então, é sério Então eu fui doutrinada, né? Pela religião, que deveria ficar sem sexo Porque eles têm as doutrinas, né? Eu respeito muito Claro Na época, até hoje eu respeito Mas pra mim não deu Porque realmente eu não consegui ficar Mas é uma coisa interessante Eu tenho a experiência de ter ficado oito meses E tipo, eu aprendi que o sexo Quanto mais você faz, mais você tem vontade de fazer É impressionante, é que nem coçar, né? É igual coçar Porém, depois de quando você fica um tempo sem fazer Você começa a perder a vontade É algo assim que Tinha tempo que eu já não fazia mais questão Eu não tinha mais vontade nenhuma Hormonal E eu sempre gostei muito Então eu meio que acostumei E aí depois que eu descumpri a regra, né? Filha, tive que abandonar a religião E não parei mais E aí continuou fazendo Mas essa época que você ficou sem Você não sentia falta Você meio que acostumou Sim, acostumei E eu nem brincava igual a Rita, sabe? Eu fiquei sem mesmo Não, a brincar comigo mesma Sim, exatamente Mas nem isso eu não fazia Eu nem me tocava Entendi Ah não, bem A honra Não Juro pra você No começo eu passava mal, assim De vontade Mas aí Dava calor, né? Aí eu pegava e falava Sai da carne Esse corpo não te pertence Aí eu pegava e começava a negar o meu desejo E aí ia passando E foi passando Não tinha sonho erótico? Menina, eu acordava suando às vezes Juro Porém, depois de um tempo Acostumou E aí eu vivi Mas sexo não é pecado Exatamente Foi por isso Que aí depois Eu repensei E falei Não Voltou Vou voltar ao normal Vou me resgatar Que é melhor Não Eu pelo menos Eu sou da opinião assim Sexo não é pecado Não é sujo Não é nada disso Mas eu tenho um problema sério Que eu não consigo Sair hoje pra uma balada Conhecer a pessoa na balada E oi Mas isso não é um problema Entendeu? Então pode ser um problema Não, isso não é um problema Mas tem pessoas que conhecem oi na balada Vamos que vamos Também não é um problema Mas em um dos dois é um problema Mas eu pelo menos eu não consigo Agora praticar sexo seguro, né? Agora sexo é muito bom Bem Ixi Faz bem que caramba Acho que cada um faz como quiser E quando a gente tá bem, né? A gente fica tudo bem Mas agora Não sente calor Não sente nada Quatro anos Mas agora passou essa fase Agora tá bom pra dedéu Tá bombando, né? Tá bombando Graças a Deus Jayce, você qual foi assim Um tempo que você conseguiu ficar assim? Conseguiu ficar bastante tempo sem? Eu fiquei dois meses, né? Por conta da cirurgia íntima que eu fiz Foi sofrido Foi triste Ai, como eu fiquei irritada Nervosa Mal humorada Queria matar uma pessoa Assim A pessoa chegava Bom dia Bom dia pra você Pra mim não tá bom Aliás, eu acho isso Quando você vê essas mulheres O povo vai brigar comigo Mas quando tem mulher muito mal humorada A gente brinca Mas eu vou falar falta de sexo A pessoa sem Porque o sexo é o amor também Carinho, energia, né? Tem hormônio Que você quando tá fazendo sexo Bota pra fora, né? É a melhor coisa do mundo Eu amo Aliás, então Você como sexóloga A gente brinca E fala assim Carmen As pessoas Ah, a mulher quando fica sem Fica de mal humorada Mas não é uma questão fisiológica Não faz falta essa questão do sexo? Sim, porque a sexualidade Ela passa tanto pela mente Quanto pelo corpo, né? Veja que ela falou Eu sentia calor Passava mal Tem gente que sente dor de cabeça Dor de cabeça Então, e ela No caso Ela se controlava Eu acho que eu tive todos os sintomas Ela sublimava Todos os sintomas E tentava esquecer, né? É mais sofrido ainda Mas depois Ela acostumou o cérebro dela A não sentir o desejo É tipo um hormônio? Menos faz Hormonal, sim Se você para O hormônio vai É, você não estimula Determinados hormônios Como a serotonina Que é o hormônio do humor Que deixa a gente felizinha Vai ficar mal morento A pessoa que não Não rola Exatamente Agora, homem é pior, né? E testosterona também Estimula a testosterona É isso que eu ia falar Homem é pior Se o homem ficar sem Homem É porque eles tem Um nível de testosterona Mais alto, né? Então é mais difícil Mas de certa forma O sofrimento Quando a pessoa lida bem Com a sexualidade Se ela tenta segurar assim Tanto pra mulher Quanto pro homem É difícil E por causa Tem uma brincadeira Que diz que quando a mulher Faz sexo Ah, tá com a pele boa Tá com a cara boa É verdade isso? Ah, melhora Melhora a pele O humor Até a postura corporal Já chega chegando É, porque você descarrega A adrenalina E todos os hormônios Relacionados ao humor A ocitocina O hormônio do vínculo Do amor Tudo muda, né? Mas sexo bom Se for ruim e piora Sexo bom, exatamente Isso é importante dizer Porque fazer sexo É muito bom Quando a pessoa Lida bem com a sexualidade Quando ela tá bem Porque se não é bom Pra pessoa Ou ela tem alguma questão Que ela não lida bem Ou a relação não está boa Aí não é bom Então tem que resolver Qual que é o problema Pra poder resolver E transformar o sexo Numa coisa gostosa, né? Eu acho realmente Ficar assim deve ser Acontece, né? Não, acontece Tem horas até Que você é forçada A gente ficou forçada A ficar sem Eu fiquei Quando tava na fazenda Claro Fiquei três meses lá E só ouvindo, né? O pior é você Tá sem Que ele ainda ouve O estímulo Oi? Não, mas dá pra resolver Sozinha também, né? O pior é que eu Tomar banho, né? Tem nada Lá não tem como Não, lá fica Eu acho que não é só Essa questão Eu acho que faz falta Do contato, né? Exatamente É muito bom A necessidade do toque, né? Oi gente Sou eu, Luciana Gimenez Eu tenho certeza Que você ama o Super Pop Ama o Sano By Night Mas agora tem uma novidade O canal do YouTube Da RedeTV Está arrebentando Tá aqui, ó Se inscreva já Você vai amar Manda este link Pra todos os amigos Tem muita coisa nova Tem muito conteúdo Que a gente acaba Mostrando no programa Gravado Não dá tempo, né? Não tem o eu pelado Isso eu vou te garantir Ele não vai ter Mas o resto Tá tudo de bom Aproveita Se inscreve no canal Do YouTube Da RedeTV Vai ser demais Eu tenho certeza Que a gente vai curtir Muita coisa legal Dá risada Então é isso, hein? Tô te esperando aqui Beijão pra você